E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, galerinha, estamos aqui com mais um vídeo de registro de atualizações aí do G-League, gente, G-League, liga do ginásio aqui no canal e hoje eu vou estar trazendo aqui muitas coisas incríveis, muitas novidades aqui no jogo, né gente, porque aconteceu o update 10, atualização 10 com atualização que teve muitas coisas incríveis, então já vamos lá, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeos de... É, galerinha, então, para mais vídeo aí de G-League, liga do ginásio no canal, o link do jogo vai estar na descrição aí do vídeo, na descrição, olha gente, na descrição do vídeo aí e eu tô aí, divinidade, divinidade infinita, agora ficou meio complicado, meio complexo aí e também nessa atualização 10, vem muitas coisas incríveis, deixa eu ver aqui, se vê ginásio, já vou olhar aqui, ginásio de prisão, 1, 2, 3, é, então eu tô no ginásio de gravidade, falta 3 ainda como eu falei, tô sem nenhuma Game Pass, e veio novo código, gente, enquanto eu vou falar sobre essa atualização, vou falar sobre os códigos os códigos é interessante falar, porque essa atualização de 10, multi e mini games, então, campo minado de templo, agora tem o campo minado de templo veio só um novo código, gente, mas quando acontece o novo código, eu vou estar trazendo para vocês então, campo minado de templo, em nosso mais novo mini jogo, agora ó, em nosso mais novo mini jogo, é, adicionamos um campo minado do templo onde os jogadores terão que encontrar o caminho certo através de um templo para coletar recompensas, então eu gostei eu gostei disso, porque agora, simplesmente, é, você tem que encontrar o caminho certo através de um templo, coletar então, mudança no sistema de peso, adicionamos suporte para adicionar pesos facilmente e alterar, o que significa que no futuro adicionaremos mais um monte, fiquem ligados aí também, ó, evento múltiplo, que tá vendo aqui, ó então, esse evento múltiplo, esse evento foi in, eu vou dizer porquê porque esse evento multiplicador, os jogadores até o próximo domingo, de acordo com uma atualização menor esta semana, receberá três vezes mais de músculo e 1,5, ó, gente, por isso vocês estão vendo aqui, ó três vezes mais de músculo e dinheiro, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, fim de semana, ó ó, mais velocidade de treinamento, que foi mais de 10, né então, agora, ó, três vezes mais de músculo e 1,5 mais de dinheiro, mudança no equilíbrio no caso, áreas mais baixa foram aumentadas, mais uma vez, para tentar atrair os usuários e avançar, bloquear novos de ginásio porque vocês sabem que, certamente, sem, é, vou colocar o código aqui, vou explicar então, galerinha, ó, vou explicar porquê porque, para quem não tem game pass, é praticamente impossível, imputível, praticamente não é quase impossível você conseguir aí, tá, simplesmente, ó, coloquei o código mini rácion, rácion, se você pular de academia, porquê? porque vocês devem ter tempo, você tem, devem ter tempo hábil para estar jogando e conseguindo muito level e conseguindo, muito level, conseguindo muita força e conseguindo sempre mudar o status, o que isso quer dizer, Marcos, isso quer dizer o quê? ó, eu preciso aqui fazer, ó, 100% de voltar, bezerro, bíceps e antebraço fazendo 100%, claro, vou comprar um novo corpo, né e aí, nisso, nesse quesito, eu mudando, vai, vai chegar um momento, eu fazendo essas missões aqui, ó, vai chegar um momento que eu esteja, necessariamente, eu pego e compro um novo ginásio que, no caso, o meu próximo ginásio é ginásio pirata, que é o ginásio completo imperador, tá vendo? esse aqui então, é isso, o que é que eu faço sempre? uso os códigos, eu sempre uso os códigos, porque os códigos te dão muita coisa, ó tipo esse, rações, eu ganhei 3, rações, ó esse código aqui, vamos tirar o número 4 aqui, para não apertar bomba, mais crescimento muscular, 200, é, no caso, 50% ó, aqui, eu ganho mais um pouquinho, aqui eu ganho um pouquinho de tríceps, mas eu preciso de bíceps, bíceps e braço, é, vamos procurar aqui, ombros, eu já fiz, baú, eu já fiz, voltar, abs, bíceps, tríceps, braço direito, pronto esses dois aqui que eu preciso, ok eu fazendo isso, e logicamente, e fazendo essas coisas, eu sempre vou comprar um corporal melhor, um melhor, e aí, por isso que eu estou na dignidade infinita, então, como ficou praticamente mais difícil, agora com essa nova atualização, é, galera, com essa nova atualização, agora vocês podem ganhar o código, fim de semana, atualização, até domingo, ó, fim de semana, tem duas vezes mais de luck, e aqui, e uma vez, mais aumento conhecimento muscular, 50%, então, de dinheiro, de luck, e muita coisa aí, gente, então, vocês podem fazer a competição aí, pode estar fazendo a competição, é, 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 top demais, uma competição que pode te ajudar demais, fazer essa competição, porque, além de você ganhar dinheiro, você pode estar ganhando muita coisa incrível, eu estou com, é, 1,6, é, quilhão, né, né, quadrilhão, não, quilhão, e aí, isso vai ajudar demais, então, gente, se mais é uma ação, se mais é longa, vou passar os outros códigos, só os códigos que estão funcionando perfeitamente, beleza, código que vai te ajudar demais aí, então, vamos lá, rapidão, sala ó, tem duas pessoas, dei sorte, vamos ver se eu consigo ganhar, então, eu vou colocar todos os códigos que estão funcionando perfeitamente para vocês, o código vai te ajudar demais, com essa atualização que veio agora, vocês têm chance de aumentar logo os seus levels, usar esses códigos, e ganhar muitos boosts, com muitos boosts, você vai ativar, claro, muita gente, gente, desmarcar, eu não tenho tempo hábil, ah, Max, eu não tenho computador, eu não tenho celular para deixar o dia todo, então, é isso que eu estou dizendo, para quem tem gameplays, é super fácil, porque você com gameplays, todos os jogos são muito apelão, as gameplays são muito apelão, quem não tem, igual eu, exclusivamente, eu não tenho, isso atrapalha um pouco, mas, isso não quer dizer que eu vou desistir do jogo, né, logicamente que não, mas é simples, é fácil, vamos para os códigos, todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando, todos os códigos que vai te ajudar demais, e vocês vão ganhar muitas coisas absurdas aí, muitas coisas incríveis, que vocês vão ficar muito forte, muito forte mesmo, desculpa aí, galerinha, por esse barulho aí do celular, mas, então, partiu códigos, um, dois, três, e começou, como eu falei, partiu códigos, vamos colocar os códigos, vamos parar aqui, e vamos clicar em códigos, está vendo que eu estou com 848k, como eu falei para vocês, é muito fácil vocês, ganhar dinheiro, é só fazer as competições, então, em 30 e 30 segundos, eu acho que em 2, 2 minutos, começam as missões, vocês têm que, simplesmente, fazer as missões diárias, e sempre colocar, aí, os códigos, que eu vou te dar muito boost, então, vamos lá, rapidão, prisão bold, vamos mais um código, mais um código aí para vocês, battle le poisson, mais um código para vocês, eu peguei uma, ó, peguei uma coisa boa, fazendo essas coisas, além de você ganhar dinheiro, você vai ganhar muito boost aí, fazendo as competições, então, ganha regeneração de estamina, mais de 200%, chance win, mais 85%, bomba, mais 60%, crescimento, crescimento muscular, mais de 100%, então, summer vibes, vamos lá, mais um, mais um código aí para vocês, hide food, fold, fold, food, hide, mais um código aí para vocês, coloca aí o código de vini muskling, como eu falei, vocês vão ganhar muito, muitas coisas, tipo, é, divini fruit, é, tonig, tunig aí, é, asas de galinha, e muita coisa, fruit pirata, mais um código aí para vocês, tonig fruit, dois tonig fruit, coloca aí, pirata bug fix, vamos lá, mais um código, mais um código aí para vocês, update 2, update 2, é, 650k likes, 650k likes, 650k likes, mais um código, 150m visits, mais um código que está funcionando perfeitamente, mais um código para vocês, 1mmembers, 1mmembers, mais um código para vocês, 2.5mmfavors, e vamos colocar mais um código para vocês, que é o código follow gleagrblgx, mas é isso gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos aí, de, é, gleagrblg no canal, e é isso, vamos compartilhar, vamos compartilhar rapidão galera, vamos compartilhar está correndo, vamos compartilhar rapidamente, para galerinha aí, se inscrever e chegar a 80k, depois 100k de inscrito, rapidão, e é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri